Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, já começando mais vídeo aqui para o canal. Gente, você que é novo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com algum amigo seu ou familiar esse vídeo, pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá? A divulgação do vídeo. E, gente, eu tô hoje sem postar vídeo, por quê? Porque tá um pouquinho corrido pra mim. Ó, esse mês de abril foi muito abençoado, né? Por quê? É... José adoeceu, ficou bom, graças a Deus. Depois veio a Adriele, ficou doente. José ficou bom, Adriele adoeceu. Agora a Adriele ficou boa, José tá doente de novo. Aí você vai dizer, ah, Dani, mas por quê? Gente, José tá naquela fase, né? No caso, eu acho que é uma das piores fases, enquanto a criança é pequena, no nascimento dos dentes, né? Que dá febre, dá vômito, dá diarreia, dá gripe, né? Topa o narizinho, fica corizando, tossindo bastante, que é o que ele tá agora, né? Que no início foi a febre, febre e vômito. Eu até compartilhei com vocês também. E aí rasgou um dentinho, né? Um dentinho perto do queixazinho dele. Não é o queixazinho, não. O antes. E daí, quando rasgou, pronto. Melhorou. Aí vai a Adriele adoecer, né? A Adriele foi a garganta. Isso, foi a garganta aqui. A Adriele ficou doente. Ficou boa, graças a Deus. Aí agora o José tá de novo, é a semana. Hoje é dia... Hoje é dia 2. Deixa eu conferir aqui. Nem sei que dia é. É. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. E o José tá tossindo, tá corizando, tá enjoadinho, né? Porque tá nascendo mais dentes. E aí tá aquela fase. Só que a mãe vai entender, vai saber o que é que eu tô falando. Aquela fase que só quer estar em cima da mamãe. Não quer mais nada, não quer ninguém. Só em cima de mim. Não quer ir mamar. Ele tá realizando um pouquinho, mas... Ele viu eu saindo da sala pra eu gravar aqui essa introdução do vídeo. Mas já ficou lindo. Porque ele já vem aqui pra cima de mim. Não quer comer nada, só quer TT. E o leite tá secando. Ele já tá com um ano e oito meses. Ai, gente. É aquela fase que... Só quer colo. Colo, colo, colo. Enjoado. Aí tem as coisas pra fazer. A pessoa acaba se estressando. É tanta coisa, né? Vai juntando uma coisa com a outra. Olha, muita coisa. Aí eu não tô gravando esses dias. Eu tenho alguns vídeos, algumas coisas gravadas aqui. Eu vou juntar com esse. Pra compartilhar com vocês. Espero que gostem. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vou fazer o possível pra estar gravando mais vídeos. Porque eu quero muito que esse canal cresça. Eu quero... Eu preciso muito que esse canal cresça. Tá bom? Fiquem de Deus com Deus. E vamos lá. Vamos pro vídeo. Tá bom? Então, gente. Tô aqui com esse pacote. O que será que tem nesse pacote? Antes de eu abrir. Deixa aí nos comentários. Se vocês imaginam o que seja. Eu não vou virar aqui. Porque tem... Tá mostrando aqui o que é aqui do lado. Eu não vou virar por completo, tá? Mas chutem aí. O que vocês acham que tem aqui? Nesse pacotinho. É algo que toda mulher dona de casa precisa ter na cozinha, né? Ó, já dei uma dica. É de cozinha. O que será? Tchananarã. O que será que tem aqui? O que será que tem aqui? E aí? Já escreveu nos comentários? Digam aí, minha gente. Escrevam aí. Eu vou olhar. Quem acertou e quem não acertou. Vou abrir aqui junto com vocês. Vamos lá? Um, dois, três e... Deixa eu cortar aqui. Deixa eu ver se eu não tô fazendo ali. Dá uma olhadinha lá. Vamos lá. Quem será que acertou? O que tem nesse pacote? O que tem nesse pacote? Tchananarã. Tchananarã. Olha, gente. Olha só o que eu comprei. E aí? Talheres. Talheres, meu amor. Muito bem. Olha, eu ia falar colher, faca e gafa. Mas é talheres. Minha filha é chique, bem. Olha, gente. Comprei. Eu tava precisando. Não comprei. A quantidade certa, né? Do faqueiro. Mal comprei, ó. Três garfos. Olha só. É da Tramontina, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Tá escrito aqui, ó. Não sei se vai focar. Tramontina. Deixa eu pegar aqui uma parede. Não vai focar não. É da Tramontina, tá? Olha só. Peguei três garfos. Oi, meu amor. Deixa eu... Três colherzinhas. Três colheres. Não, filho. Não puxa não, filho. Três patas. Não, filho. Não puxa, por favor. Três patas. Cheio de poeira aqui. Poxa, já foi usada essa, foi? Acho que não. Acho que é só poeira mesmo. E um monte de colheres. Quanto colheres dessas? Seis. Seis colheres grandes. Três colherzinhas pequenininhas. Três garfos. Três facas. Tá. Bom, gente. Olha aqui, ó. Coloquei tudo aqui pra vocês verem direitinho, ó. Comprei três garfos. Olha só que lindo. Eu amo vermelho, né? Por isso eu escolhi o vermelho. Três colheres. Três facas. Três colheres de sobremesa. Olha que coisa mais charmosa, gente. Linda. E aqui eu escolhi seis colheres. De sopa, né? Deu trinta e dois reais. Só isso aqui, tá? Trinta e dois reais. Esses talheres aqui. Aí depois, quando eu tiver mais condição, eu compro mais garfo, mais faca e mais colheres de sobremesa. Mas o principal mesmo eram as colheres de sopa. É o que a gente mais usa aqui em casa. Tá bom? Então, quem acertou? Vou olhar, hein? Olha aqui, gente. Essa comprinha de barbante que eu fiz hoje. Comprei esses dois cones branco. De seiscentos e vinte metros. Fio C de Euro Roma. Dois brancos. Esse preto. Esses Euro Roma eu comprei de dezoito reais, tá? Dezoito reais cada um. Aí, como não tinha vermelho, tive que pegar do Apolo. Esse Apolo é de seiscentos e vinte e sete metros. Fio C também. Esse aqui foi vinte e quatro reais. Vinte e quatro. Dezoito. 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 E peguei esse verde mesclado Milano. Do Euro Roma também. Esse aqui é de... Deixa eu olhar quantos metros. Duzentos e vinte e seis metros. Esse aqui foi dezenove, tá? Eu comprei três colas da Círculo. Cola universal, né? Cinco reais cada um. Olha só. Isso tudo aqui deu cento e doze. Pensa, né? Vamos trabalhar. Gente, é meia noite e vinte e dois minutos. E estamos aonde? Tem um moleque aqui. Vamos rasgar meu barbante, né? Tem uma mocinha aqui. Desenhando, escrevendo ali. Gente, mais de meia noite. Temos acordado os três. Entrei ali e trocou o dia pela noite, né? Dormiu bastante à tarde. Aí se acordou agora onze horas. Tá sem sono. E José tá meio gripadinho, mas... Agora ele ficou com o narizinho meio corizando um pouco. E um pouco de febre. Aí deu inalação de remedinho. Acordou agora. Tá aqui com a energia total. E a mamãe fica como? Acordada, né? Esperando. Agora não sei o que mais. Porque já já amanhece o dia. Eles estão com a energia toda. E a mamãe cansa a dérima. Como estamos acordados, né? Quase uma hora da manhã. Eu vou... Dar início aqui, né? Um trabalhinho. Vou ver se consigo fazer algumas carreirinhas de uma passadeira. As crianças estão aqui, ó. Brincando, assistindo. Mamãe trabalha enquanto estamos aqui na ativa. Eu sei que a madrugada promete. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui pro José. Comprei essa pastinha de nene dente. É tipo uma pomadinha, né? De camomila. Pra diminuir as dores nos dientes que estão nascendo. Comprei esse também pra cetamol. Pra beber. Esse é... Que vem até com a seringa. Sabor cereja. Que é contra febre e dor, né? E comprei também essa máscara de oxigênio. E coloca no inalador. Olha só como é lindinha. Aqui eu acabei de dar ele. Eu já tô utilizando, tá? Eu comprei essa aqui. Eu tenho uma só que é bem velhinha. Aí eu precisei comprar essa. Porque tanto vai servir pra ele, quanto pra Adriele, né? Muito boa essa máscara. Olha só. Aí eu comprei essas três coisas, né? Que tá precisando comprar pro José. Que tá precisando comprar pro José. Estamos aqui. É duas e três da madrugada. A José dormiu. Dando na nossa amelha. A Belinda aqui acordada assistindo comigo, né amor? É isso. Que lindo, não é, mamãe? Ó, gente. Se você é um inalador desse, gravem um vídeo, entendeu? Bom dia, gente. Ó, é quatro horas da manhã. Já estou de pé. Fui dormir. Era duas, duas e dez. Era que o José Adria dormiu. E a minha bonitinha tá aqui, ó. Não dormiu. Também dormiu bastante, né? Não tá tarde. E acordou onze horas da noite. Aí pronto. Nós estamos aqui. José tá dormindo, né? Tá tirando mais um cochilo. E você acorda já. E eu tô aqui, continuando aqui no meu trabalho. Tá bom? E tô assistindo o meu vídeo ali. Vou mostrar pra vocês. Assistindo um pouquinho do meu vídeo, né? Pra ver como ficou. Eu sempre repasso o vídeo antes de postar. Mas eu gosto de assistir aqui também, na minha televisão. Bom, gente. Eu vou fazer agora um bolo de cenoura. Eu vou usar três ovos inteiros. Vou usar também 200 ml de óleo. Ele tá assim porque tá na geladeira, tá? Mais 200 ml de óleo. Aqui eu tô utilizando uma cenoura grande. Cortada em pedacinhos pequenos. Vou usar também duas xícaras de açúcar. 240 ml. É a que eu tenho aqui, tá? E aqui também duas xícaras de farinha de trigo. Tô usando essa em fermento, tá? E pra finalizar, uma colher de sopa de fermento em pó. Para bolos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Ficou muito bom esse bolo, gente. Primeira vez que eu faço esse bolo assim com essa massa. Ficou muito bom, bem fofinho, bem gostoso. Olha só, que delícia, que delícia. Delícia.